Tchau, bem-vindos ao Teodora, e hoje eu estou indo pra Feira do Livro na USP, que eu estou bem ansiosa porque, sei lá, faz muito tempo que eu fui, eu só fui uma vez. E se todo mundo fala super bem dessa feira, fala que tem preços bons de livros, então vamos ver se realmente tá valendo a pena, se tem promoções boas. A feira começou hoje dia 6 e vai até dia 10 de novembro lá na USP. A entrada principal é ali pela Praça do Relógio, eu acho que também vai até a área da Raya, da USP. Eu vou mostrar direitinho quando eu chegar lá, ver como que tá funcionando, como faz pra chegar. Eu vou de carro mesmo, mas a estação mais perto é a estação de metrô da linha 4 Amarela do Putantã, daí você pode pegar um ônibus ou um Uber direto, até você coloca ali a Praça do Relógio, que é onde começa a Feira do Livro. Então bora ver se tá valendo a pena, como que tá sendo e como funciona a Feira do Livro da USP aqui em São Paulo. Esse é o lugar bem onde fica a entrada da Feira. Então bora ver se tá valendo a Feira do Livro da USP aqui em São Paulo. Feira do Livro da USP aqui em São Paulo. Tem algumas opções de comida food truck aqui, eu não sei se no fim de semana vai ter mais opção, mas eu achei poucas opções, talvez porque seja dia de semana, mas só um dos food trucks tinha uma opção vegana e uma outra aqui que também tinha sanduíche vegano, então tinha opção, mas eu achei que por enquanto tem pouca opção de comida pra quem for vim aqui. Oi gente, eu cheguei agora da Feira do Livro da USP. Eu vou falar um pouco sobre o que eu achei da Feira, como funciona. A Feira você entra pela Praça do Relógio Solar ou pela Raia da USP. Ela passa toda a Travessa C ali. É bem grande, tem 56 estandes de editoras, tem muita coisa. Chega a ser um pouco cansativo sim, porque é muito estandes, muitos livros pra ver e dá vontade de comprar vários livros. E o que eu achei principalmente é que sim, vale a pena a questão de valores. Antes de ir é legal você fazer uma lista de livros que você tem interesse, mas tem muitos livros que eu vi ali diferentes que eu não conhecia, porque tem muitas editoras e editoras também didáticas ou de universidades, coisas assim. E é muito interessante, é muito legal. A diferença da Feira do Livro com a Bienal, por exemplo, é que a Bienal é uma coisa mais promocional das editoras, né? Tem aqueles estandes enormes que tem ativações de marca, que tem prêmios e coisas assim. A Feira do Livro da USP é para a venda do livro e pra você também acabar conhecendo muitos livros e editoras diferentes. A Feira do Livro da USP eu senti que tem muito mais promoção, muito mais descontos, tanto que no próprio negócio do evento aqui já tá escrito, né, que é desconto de no mínimo 50%. Então os livros que estão lá, que as editoras levaram pra lá, vão estar com pelo menos 50% de desconto do que é o preço base deles. E pra livros que às vezes não estão em promoções, por exemplo, na Amazon, compensa muito. Porque muitas vezes esses livros que não são os mais vendidos, não são mais mainstreams ou os mais famosinhos do BookTok, essas coisas, é mais difícil de você encontrar promoções. Às vezes Black Friday, e nem mesmo no Black Friday você encontra grandes promoções de vários livros. E daí então muitos livros eu encontrei com ótimas promoções lá. Eu me segurei muito, gente, eu me segurei muito pra não comprar vários. Eu queria sair de lá com a mala cheia de livros e os preços realmente estavam bons. Mas é que no momento eu tô precisando economizar, então eu não podia gastar horrores com livros. Mas nós dá vontade de comprar muitos livros. E muitos livros que, assim, realmente tava valendo a pena. Um livro que eu queria muito é o da Silvia Plá, que é o diário dela, que é enorme. É um negócio, tipo, desse tamanho, assim. E nunca encontro por menos de, tipo, 100 reais na Amazon. E lá tava 70, se eu não me engano. E eu acabei comprando, na real, só esses dois aqui da Annie Erneux. Não sei se tá certo. Que são dois livros que são bem pequenininhos. Mas ela ganhou o Prêmio Nobel de 2022. E esses livros estão na minha lista de leitura, assim, no Estilice, há muito tempo. Que eu tô querendo ler esses livros aqui dela. Na verdade, eu queria ler todos os dela. Eu perguntei pra moça lá do stand da Fósforo qual que ela indicava pra primeira leitura. Ela falou pra ler primeiro esse daqui, que foi um dos primeiros dela. E depois eu peguei esse daqui, porque muita gente sempre fala desse. Eu não lembro exatamente quanto tava cada. Mas os dois foi, tipo, 60 e pouco. Barato, barato. Não é, porque esse livro aqui, ele é meio caro. Mas, assim, eu raramente encontro na Amazon qualquer livro dela por menos de 50 reais. Então, como tava 20 e pouco, acho que era 26, se não me engano, cada. Eu falei, tá, tá valendo a pena. Porque senão seria, tipo, 50 reais cada. E é muito raro esses livros dela estarem em promoção. Então, eu aproveitei e comprei esses dois. Mas acabou sendo os únicos, porque eu me segurei muito. Porque senão eu teria comprado vários. O bom desse evento diferente da Benal é que ele é gratuito. Então, você pode ir, você não precisa ter o ingresso. E ele fica bem cheio, tá? Tava bem cheio hoje. Assim, nada absurdamente cheio. Porque era uma quarta-feira. Um fim de semana, não sei como fica. Deve ficar muito cheio. Se conseguir dia de semana, talvez seja melhor, porque vai ter menos gente. E nos primeiros dias, o que é bom é que tem chance de ter mais livros, né? Porque como as promoções são muito boas mesmo, provavelmente muitos livros vão começar a acabar e eles não vão repor, né? Dependendo do livro que for. Então, talvez nos primeiros dias isso que vale a pena. Mas sério, tá valendo muito a pena a questão de valores. E eu achei legal de ter essa diversific... Eu achei legal de ter essa diversidade muito grande de várias editoras. São 56 editoras. Então, você encontra, tipo, livros de todos os tipos, todos os gostos. Tem muita coisa também de livro infantil. Tem muita coisa de livro mais didático. Livros de estudos. Livros pra quem é mais da parte acadêmica. Mas também tem os livros mais mainstreams. Tem as editoras mais famosas. Os livros mais vendidos. Então, tem de tudo. Isso eu achei super legal. E pra você conhecer novos livros também é bem legal. E a questão do preço tá valendo a pena, eu achei. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei quanto eu consegui realmente gravar, né? A hora de editar eu vou ver. Porque eu fiquei tão focada em ver os livros. Que são tantos livros. Tantos livros que eu vi. Fiquei folhando. Ficou vendo os preços, né? Eu espero que tenha dado pra mostrar um pouco pra vocês. Como que é e como funciona a festa do livro. Que é a feira do livro da USP. Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. E se inscrever no canal. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.